Baby tu, és minha sina de amor Mas eu fui, inconsequente com esse amor Brinquei muito e com lágrimas de dor Eu estou a beber, beber a mais Vou mentir se eu disser que eu não quero que essa tua nova cena dê errado Vou mentir se eu disser que eu não estou com inveja do teu novo namorado Sou ninguém pra dizer que eu te amo e como estou arrependido Pensando na areia, na minha sereia Eu só liguei pra dizer que eu estou a beber à beira-mar Nem sei porque liguei, mas eu só sei que eu estou a beber à beira-mar Hoje eu vi, tu estás feliz sem mim, vim beber à beira-mar Pressas, mágoas e lembranças, só quero beber à beira-mar Oh baby, era suposto não ligar pra ti Já são três da matina, a culpa deve ser do xing E a mim não me interessa, sentais com outro e Vou-te ser sincero, já estou chibado E ganhei coragem pra dizer que te amo E o meu mundo cai aos pedaços quando eu te imagino nos braços de outro gajo Diz que isso não é verdade, diz que tu ainda tens saudades Fizeste o possível pra que isso desse certo, mas o orgulho destruiu o relacionamento Agora a tua felicidade me incomoda Bebo mais um corpo e o sentimento que nos afoga Eu só liguei pra dizer que eu estou a beber à beira-mar Nem sei porque liguei, mas eu só sei que eu estou a beber à beira-mar Hoje eu vi, tu estás feliz sem mim, vim beber à beira-mar Prestes as mágoas e lembranças, só quero beber à beira-mar PENSO TANTO EM TI E penso como podia estar bem Contigo fui tão feliz Fica impossível viver sem Não te dei valor, só em mim pensei Tinha tanto amor, mas a ti não dei Tinha uma rainha, mas não quis ser rei Hoje vejo como eu errei Lá, 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 Tchau.